A gente precisa entender que a gente sempre está focado, que a deficiência é de nascimento, né? Ela não é de nascimento. Tem as que nascem com as deficiências e tem aquelas que adquirem a deficiência por acidente, a deficiência porque vem a degradação da sua, por exemplo, tem doenças na área da visão que elas vão perdendo a visão ao longo da sua vida. Então essa pessoa vai ficar com quase nenhuma visão. E é irreversível por uma questão técnica, não se descobriu ainda como reverter. Tem gente que adquire doenças, perde toda a mobilidade em algumas doenças que a gente pode citar aqui, mas tem muitas doenças que você perde a mobilidade total do seu corpo. Então, quando você discute políticas públicas, todos os modelos de deficiência que existem, e você quando adapta a estrutura pública para isso, você está já até preparando para amanhã aquele que infelizmente vai chegar nesse patamar de situação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí